Hoje é dia 28 de outubro, é segunda-feira, e a Igreja celebra hoje a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. Eu quero convidar vocês, meus irmãos e irmãs, a inscreverem-se aqui no canal do YouTube da Rede Século XXI, deixando nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa rezar por você e também compartilhe com o maior número de pessoas esta reflexão que iniciaremos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje está no Evangelho, segundo Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Algo muito lindo e muito belo que eu quero destacar e partilhar com vocês é que Jesus, ele tinha momentos para estar com as multidões, mas ele sempre tinha momentos para estar sós com o Pai. Jesus era um homem muito disciplinado. Ele tinha momentos para as suas atividades missionárias, mas momentos também com o seu Pai. E o texto começa dizendo que Jesus passou a noite toda em oração a Deus, porque ele sabia que ele tinha uma grande missão a cumprir, a se concretizar. E a missão era escolher doze para segui-lo. Chamar doze para, de fato, serem colaboradores e continuadores da sua missão. Pois tudo na vida de Jesus foi feito e foi gerado a partir da sua intimidade com o Pai. E diz aqui o Evangelho que quando ele desceu da montanha, ele escolheu, ele chamou doze para segui-lo. Trazendo este Evangelho para a nossa atualidade, qual que é a mensagem que Jesus deixe para nós hoje? Que diante das escolhas que você quer fazer na vida, ou decisões que você quer tomar, primeiro, entre em oração, vá perguntar para Deus, Senhor, é isso que Tu queres? É esta decisão que o Senhor deseja que eu tome na minha vida? Pois tudo quando é feito na oração, tenha certeza, nós tomamos a decisão certa. Mas quando a gente faz escolhas e toma decisão, a partir dos nossos prazeres, da nossa vontade, nós vamos sempre errar. Que diante deste Evangelho, o ensinamento que fica hoje para nós é o seguinte, que tudo façamos em espírito de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.